Olá pessoal, boa tarde, estamos falando hoje aqui nessa segunda-feira, bem no começo da tarde, não pude fazer live e dificilmente vou fazer live essa semana, para mim essa semana é santa e é uma semana de reflexões, então eu apareci aqui esporadicamente e em vídeos, mas não deixaremos de atualizar o nosso contexto botafoguense aqui no nosso canal, por entendermos que há situações que a gente precisa se manifestar. Nesse momento o Botafogo procura, continua procurando treinadores, segundo a imprensa diz, o Botafogo estaria entre dois treinadores, entre o espanhol e o português, o Kik Sett espanhol, que já treinou o Barcelona, mas que brigou com o Messi e o Pedro Martins, que só tem títulos na Grécia. Eu queria colocar mais como a minha fala para vocês, para debater, mas assim, o que você pode esperar de um treinador espanhol, caso o texto opte por ele, não fez nenhuma proposta, segundo a imprensa está dizendo, e está falando nesse momento com o Pedro Martins, que está empregado, mas assim, o espanhol, vamos dizer aqui, vamos falar aqui, qual é o currículo do Kik Sett, treinou o Barcelona rapidamente, uma passagem rápida, brigou com o Messi, é um técnico que tem alguma coisa do perfil dito, o querido pelo John Texto, é um treinador que joga para frente, joga no toque, o tic-tac do Barcelona, toque de bola, toque envolvente, toque... ele tem uma concepção do futebol espetáculo, do futebol do Cruyff, ele disse que o Cruyff é o cara que fez ele enxergar o melhor do futebol, naturalmente ele não viu o Botafogo dos anos 60, 70 jogar, porque o Botafogo fazia aquilo com grande propriedade, mas sem dúvida nenhuma, a laranja mecânica de Cruyff e companhia realmente revolucionou futebol mundial, porque ela se movia em bloco, principalmente isso, o carrossel, se movia em bloco, é um técnico autoral, um técnico que não abre mão das suas ideias, que no meu entender não daria chance zero de dar certo no Botafogo, porque primeiro os jogadores teriam que entender a ideia de futebol dele, segundo, teriam que comprar essa ideia, primeiro entender, depois comprar, depois praticar, isso acontecendo com boa vontade, no mínimo aí três meses, três meses, então já colocaria em risco e em cheque a temporada de 2024, a torcida ia esperar? Muito bem, vamos agora para o Pedro Martins, estive vendo aqui, o Pedro Martins só dirigiu times pequenos, ah, sim, eu tenho uma passagem pela seleção portuguesa, uma passagem, 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 né? Tantos treinadores brasileiros também aí passaram pela seleção brasileira e não fizeram nada, não conquistaram nada, não tiveram nada, enfim, assim, ah, mas ele foi campeão na Grécia, aí eu lanço aqui a pergunta, sério que a Grécia agora é o modelo de futebol que o Botafogo vai implantar? O futebol grego? Só porque está na Europa? Então é esse futebol que o Botafogo vai adotar? Não vejo também no Pedro Martins os predicados necessários para um treinador nesse momento no Botafogo. O Botafogo precisa de um técnico brasileiro, precisa de um técnico sul-americano, precisa de um técnico que seja capaz de dar um título já, agora, porque material humano, jogadores, o Botafogo já tem, só falta alguém fazer esse time jogar, que pode ser o que a gente vem defendendo aqui, o próprio Fábio. O Fábio já conhece todo mundo, né? Os jogadores conhecem ele, há uma ideia dentro do próprio grupo, pela continuidade do Fábio Matias, mas o texto insiste em fora de hora querer um treinador europeu, querer implantar o de Botafogo. Sinceramente, me preocupa muito essa ideia fixa do texto de trazer, ainda esse ano, um técnico europeu. O Botafogo pode desperdiçar, mais uma vez, a chance de trazer um título mais rápido para a sua torcida e para a própria sua galeria de troféus. É o que eu penso, mas eu quero que você comente isso que a gente falou e das tuas ideias de preferência, não das narrativas construídas pela agenda positiva do Botafogo. Beleza? Amanhã a gente volta com outro vídeo. É hoje os meninos jogam, né? E quarta-feira tem já a decisão aí da Taça Rio. Um abraço, galera. Paz. Tchau.